Vem querida Quero te fazer carinho, te falar baixinho, as coisas que eu sei Bem amada Eu quero te beijar a boca, ouvir tua voz louca, gritar de prazer Quero te deixar cansada, linda e realizada, e te adornecer Quero te deixar cansada, linda e realizada, e te adornecer Entre meus olhos mais frios, brilham luzes coloridas Mil espelhos repetidos, a produção de nossas vidas Entre meus olhos mais frios, brilham luzes coloridas Mil espelhos repetidos, a produção de nossas vidas Vem amante Vem amante Eu sou aquele homem certo que você queria pra curtir amor Vem amante Vamos esquecer o mundo e parar o tempo Vem amante 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 Vem amante